Você teve mais ou menos quantos anos quando você estava no rádio? Rádio? Eu comecei com dublagem, certo? Com 14 anos. E com 15 eu estava fazendo rádio. 15, 16, eu já estava fazendo algumas coisas em rádio. Mas era tipo disco e jockey? Não, novelas de rádio. Novelas de teatro. Legal. Eu acho que foi uma escola sensacional para a dublagem. Sem dúvida. Para quem pretende trabalhar com voz, a melhor coisa do mundo é passar uma temporada fazendo rádio. Principalmente em rádio e novela. Bom, eu tenho na tua voz. Porque o Kiko é um concurso para mim. Não vou falar do Kiko, é meu favorito. Enfim, é um concurso. Mas tirando o Kiko, vamos esquecer o Kiko. Eu tenho o meu personagem favorito na tua voz, que é o Glomer. Eu acho sensacional aquela vozinha que faz o Glomer. Nós vamos ficar ensopados até voltar a casa. Então, Glomer é gênio ou não? Outro que eu gosto muito também, quase lá, é o Darkin' Duck. O Darkin' Duck eu gosto muito. Principalmente que você, por fazer uma voz também caricata nele, você joga muito Duck, sabe? Darkin' Duck, eu acho. Eu não, ele faz isso. Eu sou obrigado a fazer. Ele fala dessa maneira. Tudo, aos suquinhos. Isso é para matar qualquer um. Darkin' Duck. Cadê a imprensa? Pensei que estivéssemos na era da mídia. Cadê os repórteres, quando a gente precisa deles? E a minha pergunta é, você tem um personagem favorito, ou alguns favoritos, que você já tem dublado? Essa pergunta, lá no meu canal, ela é recorrente. Todo dia, alguém pergunta alguma coisa favorita. Eu acho muito estranho. Eu acho que essa é uma geração de poucos, de poucas opções. porque quando você tem muitas opções, é muito difícil ter uma coisa favorita. Qual o seu prato favorito? Rapaz, já viu o que existe de comida no planeta Terra? Como que eu vou ter um favorito? Qual o seu autor favorito? Milhões, milhares de escritores. Não dá para ter um filme, uma série favorita? Nada, não existe essa coisa. É impossível ter um favorito de alguma coisa. Então, assim, qual o meu personagem favorito? Você imagina que eu trabalho com isso há 52 anos? Não dá para escolher um. É impossível. Tem uma porção que eu gosto. Tem uma porção que eu gosto. O Glover, eu gosto, Darkwing Duck, Lucky Luke, eu gostava muito. Tinha uma série que eu fazia que desapareceu, essa série, ela foi redublada, que era a Família Drácula, que eu fazia o Lobão. Eu gostava. Personagens, a primeira série que eu dublei, a dupla genial, que eu dublava o Jeff Goldblum, bem novinho. Primeira coisa importante que ele fez na vida, eu acho. Adorava aquela série. Então, tem muitas coisas importantes na minha história e na minha vida que eu gosto delas todas. Não tem uma favorita.